Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Isaías? Bom, então mais uma vez aí, Azulicraft 2, mano, já vai deixando o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se tá novo, por que que eu tô olhando pra baixo assim? Bom, eu fiquei sabendo ontem de noite, que sábado e domingo, finais da semana, é tipo dia de zoeira, assim, né? Dá pra sair dando umas zoadas e tudo mais, e eu tô ligado que eles modificaram o pacote de textura, porque eu fui entrar e tinha que baixar 30 MBs, tá ligado, cara? Vamos ver o que temos de bom aqui, então. Cara, olha, desde o último vídeo, galera, eu gravei aquele vídeo segunda-feira de noite, hoje é domingo, faz uns 6 dias. Hoje é domingo. Mano, olha o Ricardo Milos lá atrás, pelo amor de Deus, gurizada, olha isso. Nossa, eu vim deixar a textura, né? Gostei. Tá, vamos achar uma cama pra dormir aqui, né? E, bom, o pessoal já foi fazendo do Lube, eu mesmo dei uma mãozinha, não muita, pra fazer aqui. Opa, passei aqui, tem que jogar um item. Tem que homenagear o Rei Lápis Lazuli ali em cima, ó. Tem até a coroa do cara ali, ó. Já aproveitando, inscreva-se no canal dos Mano ainda, se quiser um Creeper. Oi, outro Creeper. Já vou na casa do Guga aqui. O Diáva, digo. É... ou qualquer uma dessas casinhas só pra dormir mesmo. Olha, os caras já fizeram altas casas aqui, tá ligado? O meu, o Plot e aquele ali, ó. Eu, quando for fazer essas coisas, vou fazer em vídeo, assim. Aqui, uma caminha, uma caminha. Vamos dormir. Vamos ver o que mais é de novo por aí. Eu tô ligado que o Guga saiu espalhando o quadro aí até não dar mais. Maravilha, zumbi. Caralho, maluculho, isso. Nossa, que bug mental essas coisas no chão, meu Deus. Vamos deixar assim só porque eu sou muito mal. Só dá uma olhada no meu mesmo, assim. Cara, tá muito foda a casa dos caras. Ah, e a gente não pode roubar aí dentro de nenhum. É regra mesmo do servidor aqui. Ui, tava com o zumbi. Peraí, ele modificou o áudio. Deixa eu ver. Meu Deus, nossa. Esse Guga é muito zoeiro mesmo, mano. Escreve no canal do cara aí. Nossa. Bom, pra quem não sabe, as Olicrafts são nove participantes contando comigo. Éramos dez, mas um saiu. Se duvidar, até dá pra ver o terreno dele aqui. Tá, não dá não. Tá aqui. Mas tudo bem. Meu cavalo mudou o som. Não, desculpa, cavalo. Não sei quem é o cavalo, mas eu peço pra ver. E aí, a gente deu mó aplanada nesse terreno aqui. Se cavucar aqui por baixo, é tudo oco. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente brincou de aplanar o terreno. Ó, Lobinho, ó, Lobinho. Ah, a gente fez mó extensão aqui pra planar. Na vaca, vamos ver se a vaca faz alguma coisa. Filha da mãe. Por que tanta violência? Filha da mãe. Filha da mãe. Por que tanta violência? Por que tanta violência? Vamos no canal do Guga, pessoal. Que no canal do Guga ele bota essas texturas pra download, tá ligado? Ai, ai. Ele tá aí no canal de parceiros de embaixo. Aí o pessoal já tem que ir fazendo farm e tudo. Deixa eu ver o que que é essa farm aqui. Vamos ver quem é que fez. Tá, não tem plaquinha. Atentinho. Foi o Warrior, o Barry e o Pedrinho. O Pedrinho saiu, infelizmente. Tá, não tem nenhum bicho aqui. Eu acho que era pra ter... Bota. Tá, as vacas estão lá em cima. Vamos ver como funciona. Tudo bem, não entendi. Beleza, galera. Vamos dar mais uma mudada aqui no mapa aqui. Aqui deve ser a mina. Tudo bem, tudo bem. Essa serve promete muito, pessoal. Então eu peço já pra vocês já deixarem um like no vídeo que é pra... E dar uma moral pra gente. Não esquece de passar no canal do pessoal aí na descrição. E dar uma moral aí pra nós. O que é isso? O que é isso? Seu Armando! Ué? Ué? Seu Armando? Quem que falou isso? O noobzinho aqui, a gurizada, fez ficou bem bonitinho, cara. Olha isso. Correios do Ardor, um presentinho. A gurizada, só esvazia o inventário aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, a gurizada fez uma... Tem que ser o Ardor aqui, uau! Deixa eu rebolar no tapico, tá bem ganho, né? Deixa eu rebolar no tapico, tá bem ganho, né? Deixa eu rebolar no tapico, tá bem ganho, né? Deixa eu rebolar no tapico, tá bem ganho, né? Ih, tu é queim, mano? Ah, olha quando eu tô mudando! Tu deixa eu rebolar no tapico, tá bem ganho, né? Deixa eu rebolar no tapico, tá bem ganho, né? tudo é que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não vou nem brincar eu até nesse cara não é um fatality agora e gg já era como vocês estão vindo de como vocês estão vindo a gente vai progredindo que vão fazendo as coisas se quer ver o mapa crescendo também acompanha o pessoal que cada um posto que faz tá ligado eu vou gravar quando fizer a casa meu pode ser que esse aqui é o do google hoje ele fazia dele e a gente vai participar de um dos outros tá ligado o google tinha feito uns quadros tinha colocado espalhado pelo pelo mapa mas eu não achei nenhum agora é a vida este que é o baitola criador da série bom curiosidade o vídeo é curtinho mesmo assim que eu só queria mostrar pra vocês que o sol estão mudando o sol caralho o ricardo milho usou revés que é o fim de semana o pessoal vai começar a dar uma trolada acho que agora nem teve tanta porque estamos recém no início tá ligado bom esse aqui é o meu plot olha a pobreza que eu tô as mesmas itens que eu tinha pego lá até mesmo se pá naquela ravina que eu parei no último vídeo eu eu saí de lá porque eu vim pra cá é uma força favorizada aqui ó eu fui numa vila que tem nessa direção aqui a gente deu uma planada que era tudo alto assim ó o pessoal de todo novo não é bom espero que vocês tenham gostado gostado desse mini vídeo espero que tenham gostado do primeiro episódio like segundo episódio vai tá saindo semana que vem galera até a próxima valeu e fui